É verdade, eu tô querendo um corte grande ainda, eu vou querer tirar essas coisas um pouco mais de tudo, então eu vou ter que passar esse aspecto jovem ainda mais um pouco mais sério. E partir assim, eu não gosto nem de partir nenhum, eu gosto mais de algo de lado, sabe? Essa é uma coisa, aqui é bem proporcional, aqui também, aqui é a ideia de só mudar mesmo a proposta, ter uma ideia de organização. E aí, eu acho que eu vou fazer um enganamento, um inteiro que eu trabalho com a minha questão, que aqui as peças são mais de cima, então eu vou deixar o cabelo no canto, me trazem uma aspeta de mim também. Às vezes você ficou com o cabelo nesse cabelo, eu tô, eu amo a minha direita, eu fiz isso com a Instagram, eu tô, porta em cima. Se eu preparar, então, bora, bora, bora. Tem ninguém? Não sei se eu. Porra, Marconi, você é o macho da tesoura, muito bom. Essa parada aqui é uma sombra de ser muito legal, de um aspecto leveiro, de um bote mais linha, forte de cabelo, que eu já caminho, que eu queria, com aquele volume, muito bom. Desenho, que fala, que dá um aspecto, como eu digo, aqui, mais velho, provavelmente, vai disso. Obrigado para os amigos, hein, 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 hein.